Crime doloso, artigo 18, CP, inciso 1º. Falamos anteriormente do crime culposo, artigo 18, inciso 2º, vamos para o primeiro, que diz do doloso. O que significa doloso? É um crime em que o agente assumiu o risco ou quis produzir o resultado. Ele quis o resultado. Como assim? Nós colocaremos em exemplo aqui. Tudo bem? Então, vamos separar aqui o primeiro. Quis o resultado ou assumiu o risco de produzir o. Então, artigo 121, homicídio. Matar alguém. Verbo de execução, matar. Matar alguém. O que significa querer matar alguém? Se não está dentro de algum excludente. Ele quer o resultado. Se eu mirar a arma para alguém, eu quero o resultado. Quis o resultado. Não assumiu o risco. Eu quis o resultado. Tudo bem? Dentro do doloso, vamos dar umas variações de crime doloso. Temos as causas supervenientes. Temos as causas supervenientes. Supervenientes. Causas supervenientes, elas se subdivide em duas também. Que o agente... Vou explicar para vocês que... Primeiro, o que significa causa superveniente? É uma causa posterior, tá? Tudo bem? Aconteceu um nexo causal. Quem deu resultado ao fato, responderá às causas supervenientes ou não. Então, vamos explicar aqui. Causas supervenientes se dividem entre... Agente. Agente, tá? O agente... Sujeito ativo. Sujeito ativo. Ativo. Não responde só pelo resultado. Não responde só pelo resultado. Nossa, ficou longo. Não responde só pelo resultado. E a outra... O sujeito responde apenas pelo resultado. O sujeito ativo. Ativo. Só responde pelo resultado. Pelo resultado. Exemplos. O sujeito que não responde somente pelo resultado. Há uma briga. Que a princípio era para ser uma lesão corporal. Começou a brigar. E um dos... São duas pessoas. É uma via de fato, o princípio. Depois a gente vai explicar que via de fato existe, é diferente, uma coisa da outra. Aqueles próprios, etc. Mas... Devagarzinho a gente chega lá. Resultado, tá? Então... Estão brigando os dois, via de fato. E um tira uma faca e defere golpe assim no peito do outro. E... Ele mesmo liga lá para não dar a omissão de socorro. Liga lá para o... Samu. O Samu vem. Leva o cara. A vítima. Só que a vítima morre no hospital. Pela... Até então, ele está respondendo tentativa de homicídio. Qual é o nexo causal? Quem deu o resultado ao fato? Foi o agente, o sujeito ativo da facada. Tá? Até então, tentativa de homicídio. Se ele sobreviver, mas se ele não sobreviver ao hospital. Devido aos ferimentos, aos ferimentos, a perda de sangue e as bactérias que continuam na lâmina da faca. Então, o agente... Daí ele morre, vai a óbito. O agente vai responder por homicídio. Artigo 121 vai responder por homicídio. Tá? Ainda por um artigo torpe aí, porque... Mas, vamos analisar esse fato aqui. Não responde só pelo resultado. Não responde só pelo resultado. O que significa não só pelo resultado? O resultado era ali. No momento, era a tentativa de homicídio. Ele responde por eventos posteriores ligados ao nexo causal, o que aconteceu no local. O mesmo exemplo para a linha de baixo, onde o sujeito só responde pelo resultado, é a situação em que ele... Aconteceu a mesma coisa ali, só que a ambulância vem, normal, e leva a vítima. Só que no caminho, a ambulância, ela capota e morre todos. Mas, no caso, o importante é que morreu ali o sujeito passivo. O importante é que nós entendermos o caso. Então, aquele que deferiu facas, o nexo causal vai até a tentativa de homicídio. Ele deu causa à tentativa de homicídio. Ele não teve culpa se a ambulância colidiu e se acidentou e levou ao óbito a vítima da tentativa de homicídio. Tudo bem? Então, isso a gente responderá somente pelo resultado. Então, não há causas supervenientes posteriores para ele responder. Temos há causas que são totalmente independentes. Causas totalmente independentes. Anota. Ou seja, causas que deram o resultado óbito, mas que são independentes. Ou o óbito, ou o delito. Não precisa ser o óbito. Vamos dar uma questão do óbito. Marido e mulher estão na sala. A mulher vai, pega um copo com bebida envenenada e dá para o marido. O marido toma. Já na hora, tem os primeiros sinais de intoxicação. Desloca para a cozinha. E no deslocamento para a cozinha, ele acaba... Vamos complicar mais ainda. Ele vai para a cozinha e o teto desabra a cabeça dele. Acontece essa tragédia. A mulher, achando que vai se escapar do homicídio, ou de alguma ocultação que ela teria que fazer, é analisado no laudo cadavérico que o homem estava envenenado. Já ele morreria, teria óbito pelo envenenamento que sua esposa fez com ele. Então, a esposa responde ainda pelo homicídio, porque no laudo cadavérico, mostrou que ele morreria por envenenamento. Tudo bem? Então, não foi uma causa natural. Aí, o desabra o teto. Outra situação. Do mesmo jeito. O marido, então, desloca. É envenenado para a cozinha, na mesma situação. E fica desnorteado, volta para a sala. E na sala, a filha dele já está esperando com uma faca na mão. São situações hipotéticas, para vocês entenderem, causas totalmente independentes. A filha dele, ainda com ele vivo, mas ele já partindo para o óbito, ela começa a esfaquear o peito dele, achando que ele vai sobreviver. Mas, no laudo cadavérico, posteriormente, é provado que ele morreria por envenenamento. E as facadas que a filha definiu nele, da tentativa de homicídio. Se ela for imputável, se ela for maior de idade. Então, tem que preencher os três requisitos do impoéxico. A gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas, para a gente contar que ela tem consciência, ela está mudando a facada porque ela quer. E ela é maior de idade. E ela responde para o tentativo de homicídio. Outra situação. O cara é envenenado do mesmo jeito. Vai no sofá e ele já está em óbito. E a filha dele acha que ele está vivo. Começa a definir facadas no peito dele. Mas, no laudo cadavérico, mostra que ele já está em óbito. Então, ela não responde para o tentativo de homicídio. Porque tentativa de homicídio é matar alguém. Corpo já não é mais alguém. O corpo é coisa. Tudo bem. O corpo já é coisa. Também tem a situação de furto de órgãos. Existe furto de órgãos. Coisa alheia móvel. Porque o furto se torna móvel já que ele saiu do corpo. Tudo bem? Lembrando do artigo 155 que é furto de coisa móvel. Furto da dente de um cadáver. Furto de coisa móvel. Mas, tudo bem. Vamos a outra modalidade de causas. As causas. As concausas. Concausas. Como concausas. Algo que está ligado à causa. Um exemplo. Dois amigos se conhecem. Todo mundo sabe que eles são amigos. E eles sabem das qualidades, defeitos uns dos outros. E os problemas, inclusive físicos e de saúde. O A sabe que B tem problema de coração. Tem problema de coração. O B. E o A vê o B na rua e vai de carro atrás dele e buzina bem forte. Este B dá um infarto fulminante e falece. Se provado, né, que o A realmente sabia que ele tinha problema de coração. Diego, responderá por crime doloso. Artigo 18, CPI 1. Tudo bem? Inciso 1. Tudo bem? Vai responder aí por ele saber. Então, por quê? Entenda que eu falei do artigo 18, inciso 1. Ele queria matar o amigo dele? Não. Mas ele assumiu o risco de produzi-lo. Porque ele sabia que o amigo dele tinha problema de saúde, de coração. Então, ele assumiu. Ele não quis o resultado, mas ele assumiu. Tudo bem? Temos ainda a situação de crime doloso ou pré-ter doloso. Pré-ter doloso, por exemplo, podemos dar um exemplo do artigo 129. 129. Lá eu já vou entrar no parágrafo dele. Um cidadão sujeitativo de uma articulidade criminal de tortura, do artigo 5º, inciso 3º, lá que ninguém pode ser subitido à tortura ou procedimento degradante ao ser humano, e esse sujeito ativo está cometendo tortura, mas sem a intenção de matar. Só que acaba que a lesão corporal do 129, somado ao artigo 5º, inciso 3º, lá da Constituição Federal, mas que não é... A gente está falando da Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 3º, que é tortura, ele praticou um crime inafensável e livre de anichê e graça, que eu falei para vocês, se os três T's, terrorismo, tortura e tráfico e afins, são inafensáveis, e livre de anichê e graça e racismo e revolta armada quanto Estado de Direito, são imprescritíveis. Mas vamos ao caso novamente aqui. Torturou o rapaz, só que o rapaz foi a óbito devido à lesão corporal. Então, ele vai pelo artigo 129, parágrafo 3º, vai pelo crime pré-terdoloso, todavia uma culpa pré-terdolosa. Então, ele não tinha, não quis o resultado morte, pelo menos. Ele quis o resultado tortura e lesão corporal. Aí já dava crimes hediondos, né, sem que não tinha ele o parágrafo 3º, por isso, tortura é hediondo. Então, o resultado morte, ele não queria. Quis o resultado morte? Não. Mas ele assumiu o risco de produzi-lo devido à sua tortura. Tudo bem? São essas as causas, com causa, tá? Vamos adentrar mais pra frente em outras situações, vamos evoluindo.